O FAM I AM Oferecimento TP-Link Nerfus X1 Toda linha com 20% de desconto Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos de volta no Kononix Isles Explode o like aí se você está gostando da série Bom, tentando lembrar onde que a gente parou no último episódio galera A gente estava fazendo madeira, fazendo uns negócios para fazer o baú grande né Então a madeira está aqui Pegar os metais Beleza, agora dá para fazer o baú Vou fazer um só só para ver a quantidade que ele consegue carregar Para que ele carregue muito mais que o normal Ah, carrega menos Carrega menos É quase o dobro desse aqui Vou tirar tudo daqui e botar lá no outro Ó, tem um monte de coisa que não precisa ficar Isso Fechou Transfiri tudo aqui Ele carrega muito mais Será que eu consigo carregar tudo isso? O que é isso aqui realmente? Diário de couro Ah é, vou ter que fazer outro hein Isso aqui já está quase cheio Está cheio já Esse aqui, esse aqui Fazer um outro baú Temos que ver também Galera Para terminar a armadura E fazer aquela lanterna Para não ficar a tocha Tocha improvisada Cadê? 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 Tocha vertical Será que dá para colocar dentro da casa esse negócio? Tocha vertical Eu queria a tocha que pendura, né? Não vertical Espera aí Eu sei que estudei Eu sei muito bem que eu estudei, galera Onde que era? Onde que era? Era aqui Decoração Eu acho que aqui é uma decoração Uma das duas Decoração Esse aqui Porta tocha Tocha de encaixe Fabricou isso Mesa de trabalho Do artesão É esse aqui Mesa Bancada What? Mesa Que? Eu não tenho artesão? Arte Mesa Não Mas acho difícil de mobília, cara Será que é isso? Não Mesa Só isso que tem, galera Não estou entendendo Trabalho É esse aí Aparece ela, galera Não sei se é ela mesmo Ficha de mobília Cadê ela? Aqui A mesa de trabalho De artesão Tá vendo? Quarenta madeiras Quarenta madeiras Ok Aí Quando você me mudar o nome da mesa Aí eu fico perdido, né, cara? Hum Fica tão escuro, cara Que Ficou torta Precisa de Tocha E galhos Tocha e galhos Fazer tocha Que eu vou precisar Vamos pegar os galhos Vamos pegar Madeira temos Vamos pegar esse aqui Só Fazer uma tocha Tocha improvisada não Tocha mesmo Carvão? A tocha precisa de carvão? Não é Sabia não Beleza Então bota aqui a tocha Cadê a tocha? E os galhos estão aqui Então faz uma aqui pra nós Que a gente tá precisando Aqui em casa Deixa eu desligar isso aqui pra ver Vai precisar de outra, hein Precisa de outra Regalhos Regalhos Tocha Vamos fazer cinco mesmo Vou ficar com uma Porque a minha é meio Bostinha, né, galera? Esse aqui dura uma hora E sei lá quanto Beleza Eu tô com medo Do metal, galera Acabar de novo Velho Eu não queria Que o metal acabasse A próxima noite A gente vai tá Como? Tudo iluminado Não precisa colocar nada nela, né? Beleza Eu acho que a gente poderia ir Buscar mais metal, galera Vou colocar mais carga aqui E vamos buscar mais metal Porque E mais coisas, na verdade Além do metal Vamos lá Buscar metal Deixar aqui Fazendo as coisas Deixa eu farmar um pouquinho Pra Deixar as mesas trabalhando, né? Ah, eu esqueci Eu tenho que fazer uma faca Pra pegar o couro dos bichos Aí pega mais Eu estudei uma faca, galera Que Seguinte Esqueci de falar pra vocês Não se esqueçam aí De clicar no link da Nepos Que Vocês estão ajudando Pra caramba Eu agradeço muito Muito, muito, muito De coração mesmo, galera Vocês estão ajudando Pra caramba O link tá na descrição Se quem quiser comprar celular É 20% de desconto Que nós Vou fazer Fabricar o que, cara? Ele vai fabricar o que? Exatamente Ou esse aqui, né? Não, esse aqui precisa de Resina Onde que a gente vai achar resina? Madeira seca What the fuck? Fazer a faca Pra pegar mais couro, cara Couro, sei lá Couro Vamos ver O que precisa pra fazer a faca 20 barras de ferro Eu ia aproveitar a subida pra lá Vai ser mais fácil fabricar agora, né, galera? Fabricar não É mais fácil pegar coisas Vamos ver se essa faquinha Vai dar bastante couro, né? Na hora que a gente derrubar os bichos Tomara que eu não fique... Tá fazendo barulho, cara Mesmo eu longe de casa Vem pra cá que eu não quero bater com... Uou Meu amigo Caraca, galera Caraca Ah, esqueci de fazer roupa nova, né? A gente podia tentar fazer roupa nova Vocês viram o quanto de couro que ele pegou? Ele só pegou couro, na verdade Não pegou carne e nada Só pra couro mesmo Agora que eu faço O jogo tá completão, hein? Vamos ver Eu quero fazer, tipo, essa armadura O que que precisa? Forro pra calça leve Coro e barbante Beleza Eu prefiro fazer Eu prefiro fazer a armadura antes de sair, galera Sinceramente Ah, ele tá pegando os bichos Não quero bichos, maluco Barbante O bloco não é igual no ar que fica parado Aí, sério isso? Bom, se eu tava de boa aí, cara Não entendi Eu não entendi, cara Eles tão de boa e do nada Vamos fazer mais Barbante Tem muita coisa pra fazer uma roupinha, hein, cara? Calça Forro pra calça leve Forro Agora dá pra fazer, não dá? São três coisas só Ah, médias não É Leve, leve, leve Só leve, cara O que que tá fazendo? Calça leve Forro pra botas leve Não tenho Capacete leve Olha só Olha só Eu faço isso aí Depois eu faço o outro Tá vendo? Mais um forrinho aqui Pras botas Fazer esse negócio aqui Fazer as botas E as luvas Já fiz Precisa de duas Então vamos fazer mais uma Aqui Acabou? Acabou? O que que eu fiz, cara? Aqui Eu não tô conseguindo me Eita, cara O que que eu fiz? Ei, bota a câmera de volta, cara Ah, meu Deus do céu Que isso, cara Bota a câmera de volta Meu Deus Como que mudou a câmera aqui? Olha Ficou torta a minha câmera agora Aqui, bugou, galera? Ridículo Não sobrou couro Eu vou ter que pegar mais Ah, deixa Não, esse bichinho aí não Tem que ser o grandão Só pra terminar A nossa roupa E a gente já sai Ali, ó Não, mas aí é crocodilo Será que Com a faquinha No crocodilo ali Pega? A nossa estamina Tá bolada, hein Pega o coraço Olha lá, olha lá O bicho Ei Ei, ei Boa Agora sim, galera Falta muita coisa Muita, muita, muita Muita Aqui eu tô vendo muita coisa Pra aprender É muita coisa Muita coisa Muita coisa Pra aprender Nesse jogo, galera Olha fora Essa porcaria Aqui Beleza Toma aí O que que tava faltando? Leve, né Tá faltando luva O que? Capacete, cara Por quê? Enchimento Isso aqui É Turbante Toma-se Entendedores Entendedores Entenderão Agora sim Agora Agora Estamos Como? Leve Não é Pesada Mas Já Já melhora Tem uns peixes aí Debaixo d'água É isso mesmo? Ah Por isso que tem Como pescar Foco no metal Galera Foco no metal Não adianta Ir por aqui Subindo Que não vai Não vai Olha lá O crocodilo gigante Galera Não 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 Consegue escalar Né O Crocodile Um What the fuck É Sério Tu quer me encarar Mesmo Cara Ai Galera Eu não tirei Nem uma gota De sangue Dele Olha Uma Vaza Rosa Você Tá Louco Não tirei Nem uma Gotinha Dele Que era Boss Velho Vai dar uma Mordida Vai matar Na hora Acho que é Por aqui Eu acho Que é Por aqui Por aqui Já peguei Bastante metal Mas Não Chega Aquele metal Que eu Já peguei Lá Pra trás Sabe É O metal Não voltou Ainda Galera Vai ter Que ir Lá 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 Lão Não Não Spawnou Ainda Ah Spawnou Aqui Como que Spawnou Aqui Não Spawnou Ali Coisa Bizarra Bora Ixi Já vou Lotar Aqui Não preciso Nem ir Mais Longe É Já Estou Lotado Vamos Botar Esse cara Pegar Com Uma Faca Só Para Ver O que Que Ele Dá Cristal Beleza Acho Acho Vou matar Uns Pássaros Ali Para Ver Se Me Dão As Penas Aí Será Que Vale A pena Tem Mais Metal Ali Mais Metal Ali Negócio Tá Fono Olha A Vestruz Vem Aí Pluma Eu não quero ovo Não Cara Tem como aumentar O peso Tem Só Vem Só para a música Aí Gostei Pelo Grito É Isso Aí Galera Vou voltar Para Casa Com Tudo Esse Metal Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Você Gostou Não Esquecer Deixar O Seu Like Estamina Tá Acabando Muito Rápido Caral Tem Que Deixar Alguma Coisa Peles Reptilianas Esse aqui A gente Pega Com Crocodilo Tranquilo Diminuir Mais Pouco Não adiantou Muito Não Mas Isso Aí Grande Abraço A Todos Obrigado Pela Presença Não Não Esqueçam De Clicar No Link Da Nefos Isso Ajuda Muito 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 Mesmo Abraço E Seja Feliz